Giovana Borges Moraes é aluna do terceiro ano do ensino médio do Centro Universitário de Patos de Minas. O empreendedorismo sempre fez parte da vida dela. Com apenas 17 anos, a jovem abriu em outubro do ano passado o seu próprio negócio. Muitos de seus conhecimentos foram adquiridos por meio da disciplina Educação Financeira e Empreendedorismo no Colégio Universitário. Foi uma coisa que nasceu comigo, sabe? E quando eu cheguei no Unipã eles aprimoraram isso e fizeram só essa vontade de crescer. Eles com certeza me ajudaram muito. Essa campanha, por exemplo, é um presente para mim. Eu pude aprender muito com todas essas mães que estão aqui. Giovana se tornou sucesso e não deixou de lado questões sociais. Como forma de valorizar mães de Patos de Minas, algumas foram selecionadas para dar uma mudada no visual. Giovana nos procurou na Secretaria de Desenvolvimento Social, buscando mesmo essa parceria, fazer um trabalho com as mulheres que estão em vulnerabilidade social. Uma campanha linda em valorizar, empoderar, fazer com que essas pessoas se sintam mais bonitas, mais belas. E a gente separou mães que são avós, mães que são do Conselho Tutelar, que nós temos uma adolescente que é mãe. Nós temos aí mães mesmo que já tem oito filhos, sete filhos, cada uma com uma história mais bonita que a outra e que precisa ser valorizada nesse momento. A Leila é mãe de oito filhos. Ela foi uma das mulheres que mudou o visual. E quando se olhou no espelho... Na sua cabeça? Eu falei, essa não é eu. Não é eu, essa é outra pessoa. Estou me sentindo muito orgulhosa, sabe? Como é que está a sua autoestima hoje? Lá em cima, lá em cima. Nem se compara. Um dos apoiadores do projeto foi o Centro de Referência da Mulher. Valorizar a beleza da mulher é levantar a autoestima dessas mulheres, dessas mães. Mães que muitas vezes não têm o tempo para cuidar da beleza, não têm tempo para fazer uma escova, não têm tempo para fazer uma maquiagem. Às vezes não é só o tempo também. Muitas vezes não tem condições financeiras para isso, como foi o caso de muitas mães selecionadas aqui. Nós tivemos mães que nunca tinham feito uma sobrancelha. Então isso é muito gratificante para a gente. O sentimento é de missão cumprida. Pessoas que eu sempre tive vontade de ajudar, porque eu sempre acompanhei muito a história de mães que precisavam. Minha mãe é educadora, então assim, eu realmente sempre quis muito ajudar e conheci vários parceiros. Então veio uma forma de ajudar essas mães, que foi a campanha Mães na Passarela.